Fala galera chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quarta-feira foi dia de apresentação dos dois reforços tem um para apresentar aliás para anunciar e porque ainda não foi anunciado Álvaro Barreal os detalhes os times que queriam José Cifuentes ele acabou aceitando aqui o projeto do Cruzeiro Nicolau Camon começando a montar o time a partir desta quinta-feira tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like é só clicar no joinha você vai curtir o vídeo você que ainda não é inscrito no canal faça a inscrição na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo vamos juntos com as quentes do dia sempre com oferecimento de Cateo.com Na hora de apostar e se divertir de palpitar Cateo.com utilize o meu cupom Samuel para você ter 20% de bônus no valor do primeiro depósito Supermercado BH quinta maior rede do supermercado do Brasil tem sempre um pertinho de você Ideal Proteção Veicular a proteção veicular que eu confio você pode confiar acesse idealpv.com.br O Cruzeiro.com.br O Cruzeiro apresentou hoje o Lucas Vidalba e o José Cifuentes o argentino zagueiro o equatoriano volante e me chamou atenção na fala do José Cifuentes quando ele disse que tinha proposta da Rússia da Turquia da Championship que é a segunda divisão na Inglaterra e da MLS E aí eu fui atrás e descobri o seguinte ele esteve numa negociação com a Turquia aí preferiu não ir depois teve a conversa com o Sunderland da Championship porque o técnico que trabalhou com ele no Rangers queria levá-lo para a Inglaterra também não foi adiante e tinha do CSKA e do Zenit ambos da Rússia E aí ele explicou a questão da guerra e tudo mais e no meio deste momento aí todo de negociação surgiu o Cruzeiro e a gente trouxe até naquela época que o Cifuentes estava pensativo porque ele tinha chegado à Europa uma volta à América teve proposta também da MLS porque ele teve uma grande passagem na MLS E aí o Cruzeiro foi conversando e conseguiu convencer primeiro o Rangers sobre a condição de empréstimo e depois o jogador aceitar o projeto a voltar à América E claro se o José Cifuentes der certo com uma opção aí entre 2,5 e 3 de euros não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro vai fazer de tudo para que o jogador fique em definitivo na toca da Raposa 2 É jogador de seleção equatoriana então jovem ainda e agora ele ganhar mais minutos mais tempo de jogo e ficar à disposição para valer para o técnico Nicolau Camon Mas claro que chega para uma condição de titularidade o José Cifuentes o volante equatoriano O Vidalba já falamos sobre toda a história como que ele está encarando isso no dia a dia com muita vontade porque recebe aos 29 anos a chance da vida o zagueiro argentino Lucas Vidalba Que também veio emprestado com uma condição de compra de uma opção de compra de 800 mil dólares para o Cruzeiro ficar em definitivo com o zagueiro argentino Eu sei que muita gente está perguntando sobre o Álvaro Barreal vou falar na sequência mas primeiro eu quero dar um recado da ideal proteção veicular Porque a ideal proteção veicular você sabe que é uma empresa séria que você não vai ficar na mão quando precisar e além disso a cada mês a gente faz uma série de ações com os novos associados e também associados da base ativa E atenção porque para março no jogo da semifinal serão dois contemplados com a camisa nova já que será lançada Dois contemplados uma camisa oficial nova a número 1 e um ingresso para o camarote que a gente tem lá no Mineirão O outro outra camisa nova número 1 mais um ingresso para o camarote dois contemplados entre os associados da base ativa e os novos associados Então acesse idealpv.com.br porque ainda dá tempo de você participar da nossa ação do mês de março da ideal proteção veicular Vamos lá vamos lá sobre Álvaro Barreal o Cruzeiro já tem um atleta aí desde os últimos dias ele está fazendo treinos físicos a parte na toca da raposa 2 nos últimos dias E o Cruzeiro aguarda só um documento para chegar da MLS Então é um processo que está lento realmente mas chegando esse documento Cruzeiro já inicia todos os trâmites para registrar o atleta E obviamente vai anunciar oficialmente a contratação não tem vamos dizer tanta pressa assim claro que acho que essa semana ainda anuncia né Assim que chegar esse papel esse documento mas é que para sábado ainda o Barreal não vai estar à disposição do técnico Nicolás Larcamon Então é chegar esse documento Cruzeiro vai fazer o anúncio e já iniciar toda a parte burocrática para registro do atleta Eu falei aí na ação da ideal sobre a camisa nova a informação é que ela será lançada dia 5 na outra semana Uma coisa a gente adianta aqui né é aquela camisa que será lançada aí começa a dividir opinião Eu gostei não gostei gostei não gostei gostei não gostei no final todo mundo compra Mas enfim lançamento no dia 5 é a informação talvez alguém divulgue antes aí né não vou estragar nenhuma surpresa Quem souber e quiser falar beleza mas a minha parte não sai absolutamente nada nessa história Acho que o melhor é vamos ver se Adidas também ajuda né e não antecipa aí o lançamento da camisa número 1 Que vem então na semana que vem o Cruzeiro deve estrear na semifinal do Campeonato Mineiro Tá falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos Tchau 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 Tchau